Muito bem, vamos lá. E o nosso estudo de hoje é do livro dos espíritos, livro terceiro das leis morais, capítulo 5, lei de conservação. O nosso item de hoje, privações voluntárias, mortificações, a partir da questão número 718 do nosso livro dos espíritos. Temos temas bem interessantes relacionados aqui com o nosso cotidiano, nesse caso não apenas tratando de questões espirituais, geralmente que fogem do nosso dia a dia, já que se torna para nós um tema abstrato, mas esse em especial fala do nosso cotidiano aqui, do dia a dia, do nosso comportamento. Então, será bastante interessante para o nosso estudo. Privações voluntárias e mortificações. Privações voluntárias é tudo aquilo que nós optamos em não fazer, para o nosso bem-estar, de acordo com a avaliação de cada um. E nós fazemos isso então voluntariamente, porque existem naturalmente as privações forçadas, A própria liberdade, por exemplo, uma privação forçada, é o caso de um presídio, ou alguém que fica com a sua liberdade também tolida, de questões de saúde, de questões sociais. Então, são privações que nós vivenciamos como parte das experiências do nosso desenvolvimento, provas, expiações. E nas mortificações também aquilo que nos traz prejuízos, principalmente fisicamente e naturalmente como consequência dessas privações voluntárias. Quando nós falamos sobre a lei de conservação, ela já abrange tudo aquilo que diz respeito à nossa manutenção. Nesse caso, a manutenção da vida, a manutenção da nossa presença aqui no mundo material, aqui no mundo físico, durante a nossa encarnação. Então, nós devemos, pela própria recomendação dos espíritos, aproveitar tudo aquilo que existe à nossa disposição, para que nós aproveitemos ao máximo a nossa existência, aqui durante essa encarnação, para cumprir todos os compromissos que foram assumidos no nosso planejamento reencarnatório. Então, nós devemos utilizar a nossa inteligência para criar situações, para aproveitar oportunidades, para usufruir daquilo que é posto à nossa disposição. Então, os próprios espíritos, então, nessa questão 718, assevera para nós aqui, A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? A resposta, sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. E aqui nós destacamos nessa resposta, a palavra trabalho, que vem aqui resumindo, tudo aquilo que importa para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, para trabalharmos, nós temos que estar fisicamente bem, intelectualmente saudáveis, psicologicamente também saudáveis. Então, todos os recursos à nossa disposição, devem ser aproveitados da nossa parte. Na questão 719, a gente já salta, porque as duas têm ali uma correlação, o homem é censurável por procurar o bem-estar? Então, sim, sim, nós pensamos na lei de conservação, como uma forma do indivíduo, uma forma de nós nos mantermos saudáveis, seguros, aproveitando todo o período, todo o prazo que foi estabelecido aqui para a nossa reencarnação. Lembrando que muitas vezes nós temos, assim como nas reencarnações a curto prazo, que tem ali missões específicas, missões breves, experiências pequenas, né, que os pequenas, vamos dizer assim, experiências curtas, que os espíritos precisam aproveitar, nós temos as encarnações longas, que trazem para nós experiências duradouras, no campo pessoal, no campo familiar, no campo social, das nossas realizações, das nossas transformações. Então, a lei de conservação nos dá essas oportunidades, e até mesmo o instinto de sobrevivência nos leva a buscar os recursos para a nossa manutenção. Nós já estudamos sobre isso, falando sobre o instinto de sobrevivência, o instinto de conservação, no primeiro item aqui desse nosso capítulo. Mas os espíritos também lembram, também nos lembram, que muitas vezes buscando o nosso bem-estar, nós ultrapassamos o limite do necessário. E entramos, então, como nós vimos no item anterior, entramos no campo do supérfluo. Porque significa que nós, não basta apenas a segurança, o conforto e o bem-estar, nós buscamos também o prazer. O que é natural, faz parte da nossa natureza. Se nós não tivéssemos, na nossa composição moral, na nossa composição psíquica, espiritual, a busca pelo prazer, nós ficaremos estagnados. Olá, Andréia, bom dia. Ficaremos estagnados, porque aquilo que nós temos já é o suficiente. Só que essa necessidade que nós temos da busca pelo prazer, e nós falamos naturalmente de um prazer saudável, não de um prazer vicioso, não de um prazer desequilibrado, ou desequilibrante, então nós buscamos aquele prazer, para, por exemplo, nos vestirmos melhor, melhorarmos a nossa autoestima, ter ali um conforto, nós buscamos, por exemplo, prazer na nossa alimentação, na casa que nós vivemos, apesar das suas limitações, mas nós procuramos fazer daquele espaço, o melhor espaço possível para nós. Então, a busca por esse prazer saudável é algo natural, mas, pelo fato de estarmos ainda muito presos aos instintos físicos, e também aquilo que o mundo físico vai nos estimulando, nós ultrapassamos do prazer saudável, e muitas vezes acabamos entrando no prazer nocivo. E esse prazer nocivo, nos afeta não apenas no campo físico, mas também no campo psíquico e no campo moral. No campo físico, por exemplo, tudo aquilo que satisfaz, que é que nos satisfaz de alguma forma, fisicamente, seja, por exemplo, na alimentação, seja nas substâncias, seja na produção de substâncias do nosso organismo, é o caso, por exemplo, pela busca do prazer físico, através de exercícios físicos, através da sexualidade, através do consumo de diversas substâncias, então nós procuramos, de alguma forma, de alguma forma, nós procuramos, então, a essa satisfação. E aí nós entramos no abuso, do uso, passa-se para o abuso. E aí então vem exatamente todos os prejuízos que nós acabamos sofrendo. A Angelina lembrou, né, usar com equilíbrio, mas não abusar. E o detalhe, né, Angelina, é estabelecer qual é o limite do necessário, e quando ele se torna abusivo, passando por supérfluo. Então, cada um de nós tem ali o seu próprio limite. Cada um sabe exatamente o limite daquilo que proporciona prazer. E essa busca, acaba sendo pessoal, é realmente o nosso grande desafio. Sabemos quando pararmos, quando iniciarmos, quando nós estamos vivendo um prazer saudável, e quando nós vivemos esse prazer nocivo. Eis, então, pra nós o desafio. Por isso, então, aqui na questão 719, Kardec pergunta aos espíritos, o homem é censurável por procurar o bem-estar? A resposta, o bem-estar é um desejo natural. Ou seja, buscar, então, o prazer por esse bem-estar é algo natural, faz parte da nossa composição espiritual, da nossa composição até mesmo psíquica. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à lei de conservação, e não considera um crime a procura do bem-estar, se este não for conquistado as expensas de alguém, e se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Então, é como se os espíritos estivessem aqui, trazendo pra nós, o endosso dessa lei natural, que nos dá essa permissão para a busca do bem-estar. O detalhe, mais uma vez, é nós encontrarmos o limite desse bem-estar. E é difícil, né, porque nós percebemos a quantidade de pessoas que usam substâncias, substâncias, no caso, por exemplo, das chamadas drogas lícitas, é o caso do álcool, é o caso do tabagismo, do fumo, dos medicamentos, é o caso da alimentação, saindo um pouco das drogas, o prazer de se alimentar. Esse prazer, quando ele não é controlado, ele, sem dúvida nenhuma, traz grandes prejuízos. Por isso, ele coloca pra nós aqui, né, desde que isso não traga o enfraquecimento das nossas forças morais e das nossas forças físicas. Porque uma dieta desequilibrada traz, sem dúvida nenhuma, prejuízos físicos significativos. Não apenas no desempenho natural do nosso dia a dia, mas até mesmo na limitação, né, na interrupção do nosso percurso aqui durante a nossa vida física, fazendo com que nós tenhamos uma vida muito mais breve, muito mais restrita, com problemas de saúde, que não estavam na nossa programação. Então, somos nós que criamos esses desequilíbrios. Então, aqui, nesse item 719, é natural a busca por esse bem-estar. O detalhe é nós sabermos exatamente o limite da Budo, dessa busca, pra fazer com que nós não vivamos em função desse prazer. Porque o prazer, ele nem se dá dentro do campo espiritual. A comunhão, por exemplo, do Espírito com Deus, pra muitos, isso parece algo bastante absurdo, algo apenas psicológico. Pra outros, é uma realidade. Então, isso se torna, pra muitos, apenas uma ilusão. Mas, essa é a realidade do Espírito. E nós vemos isso como ilusão pelo fato de nós estarmos ainda muito presos às sensações físicas. Então, a sensação do Espírito, pra nós, é algo que nós ainda estamos procurando compreender, estamos procurando alcançar. Na questão 720, dando continuidade, a gente vai entrar agora um pouco mais no assunto, propriamente dito. As privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, tem algum mérito aos olhos de Deus? A resposta dos Espíritos, fazeio bem aos outros, e tereis maior mérito. Kardec, não satisfeito com essa resposta, tenta aprofundar um pouco mais na questão 720A. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Então, lá em cima, a gente coloca, se existe algum mérito aos olhos de Deus, nós adotarmos privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária. Ou seja, nós criarmos dificuldades, ou criarmos desafios, limitações, restrições na nossa existência, se isso tem algum benefício, algum mérito aos olhos de Deus. Ou seja, nós seríamos parabenizados pelo fato de termos praticado algum tipo de sacrifício? Então, a primeira resposta foi, fazeio bem e tereis maior mérito. Maior mérito, né? Então, até aqui, a resposta ficou um tanto vaga. Mas Kardec, então, ele aprofundou. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Aí a resposta, sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar os que não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irisão, ou seja, será apenas ali motivo de deboche, né? Então, nessa resposta, os espíritos começam a trazer para nós de um modo muito mais claro. Porque, quando nós pensamos assim, nós temos uma vida confortável e nós buscamos aquilo que para nós traz satisfação. Para entendermos, né, um exercício que nós podemos fazer, para entender exatamente se aquilo que nós vivemos é um excesso, ou se é o necessário, se é um supérfluo, nós imaginamos alguém que tem férias privações, graves privações, na sua vida aqui no mundo físico. Então, ele precisa, a sua sobrevivência depende de uma alimentação que lhe dê força física, ele precisa de um ambiente para que ele possa se proteger, né, uma casa, por exemplo, para ele morar, precisa do trabalho para o seu sustento. Ainda que seja um trabalho que traga ali aquele mínimo sustento. O pouco que ele ganha no seu salário, será, deverá ser o suficiente para que ele traga o mínimo necessário para a sua sobrevivência. O mínimo. Pensamos assim numa vida com muitas restrições. Então, partindo dessas restrições, mínimas que um indivíduo pode ter para a sua sobrevivência, ou máximas, vamos dizer assim, né, porque ele precisa se alimentar, ele precisa se vestir, ele precisa morar, ele precisa sobreviver. Então, nós até conversamos sobre isso anteriormente, na diferença entre o que é viver e o que é sobreviver. A sobrevivência depende daquelas condições mínimas necessárias para a existência de um indivíduo aqui no mundo físico. A vivência já começa, então, a incluir os prazeres, já começa a incluir aquilo que, para ele, traz algum tipo de prazer, algum tipo de conforto. Então, quando nós pensamos na sobrevivência de um indivíduo, nós partimos daquela relação, nós começamos a fazer uma comparação com a nossa vida hoje, e pensamos, então, o que nós agregamos nesse nosso modo de viver, para trazermos ali um pequeno excesso, além daquele necessário para a sobrevivência. Porque nós lembramos, né, que muitas vezes nós nos tornamos infelizes, ou criamos situações embaraçosas, situações dolorosas, pelo fato de nós não termos um determinado capricho satisfeito. Rapidamente, nós começamos a analisar, e obviamente, para que a gente possa ter essa percepção, é necessário que desenvolvamos um sentido, de vermos exatamente o que é necessário, o que é o supérfluo, o que é a sobrevivência, o que é a vivência, o que é a vida, o desenvolvimento espiritual, e o que é a vida, né, no desenvolvimento material. Quando nós temos, então, essa percepção, e temos todos esses elementos de comparação, fica fácil nós fazermos uma análise da vida que nós temos. Se nós, por exemplo, perdêssemos alguns dos elementos que nos trazem conforto, nós continuaríamos sobrevivendo, ou a nossa vida simplesmente se extinguiria. E aí, então, a gente começa a tirar alguns elementos, né, de patrimônio que nós vamos acumulando, bom dia, Fernanda, então, patrimônios que nós vamos acumulando, adereços que nós vamos adquirindo, situações da nossa vida que nós vamos criando, que proporcionam para nós algum tipo de prazer, como por exemplo, entretenimento de fim de semana, viagens e tudo mais, a gente se pergunta, a nossa vida depende disso? A maioria, a gente vai dizer, não, não depende disso, mas o nosso bem-estar depende disso? sim, depende disso, porque nós precisamos, sem dúvida nenhuma, desse entretenimento, de trabalhar o nosso psiquismo, de trabalhar a nossa vida social, trabalhar também a nossa vida afetiva, então, a cada dia, a gente vai desenvolvendo essas percepções, e também vai desenvolvendo valores, para saber exatamente se nós realmente precisamos daquele elemento que faz parte da nossa vida, que foi incorporado no nosso modo de viver, ou não, porque se ele foi incorporado, significa que nós temos que fazer um trabalho a mais, não apenas para sua aquisição, como também para sua manutenção, então, eu preciso realmente daquilo? Nós conversamos, então, anteriormente, sobre o supérfluo e o necessário, e nós vimos que os indivíduos que realmente se espiritualizaram, que se tornaram para nós referências aqui no nosso mundo, viveram de um modo muito simples, que foi o caso, por exemplo, que eu mencionei para vocês, dois casos, Madre Teresa, três casos, Madre Teresa, Gandhi, o Chico, aí nós analisamos como era a vida deles, não o trabalho espiritual que eles fizeram, porque geralmente a gente observa que eles se destacam muito pelo trabalho espiritual, Madre Teresa, em todo o trabalho social que ela fazia, os seus valores, as suas ideias, os pensamentos, que foram publicados por ela, ou por aqueles que conviviam com ela, e nós vimos ali um espírito com grande sabedoria, Gandhi não era diferente, nós vimos ali o grande trabalho em que ele se destacou, que foi exatamente ali a independência da Índia, vimos ali também os seus pensamentos que foram difundidos pelo mundo afora, o Chico, a mesma coisa, o trabalho espiritual que ele fazia no campo da mediunidade, também dentro da assistência social, então, esses espíritos, esses indivíduos se destacaram por esses grandes trabalhos em prol da humanidade, de fato, nós entendemos que foi realmente em prol da humanidade, que foram em prol da humanidade, mas quem eram essas pessoas? Também poderíamos citar aqui Enes, Irma Dulce, Dona Zilda Armes, também, podemos encontrar sacerdotes das diversas igrejas, pessoas comuns, enfim, então, nós analisamos, quem foram essas pessoas? E não o trabalho que elas fizeram, como era o seu dia a dia? Se nós pudéssemos, por exemplo, acompanhar a Madre Tereza em 24 horas do seu dia, o lugar onde ela dorme, a alimentação que ela consome, quais eram as roupas que ela utilizava, quais os bens que para ela eram bens com valor afetivo, uma lembrança de família, qual era o mobiliário que ela tinha dentro do quarto onde ela morava, o do Chico a gente teve oportunidade de conhecer, porque a casa dele inclusive virou um museu, e nós conhecemos ali também a forma como ele se mantinha, que ele era um funcionário público, depois se aposentou e teve ali aquele quarto simples onde ele vivia, que era uma cama, uma escrivaninha, um pequeno guarda-roupa e as peças de roupa que ele utilizava. Então, a gente vai conhecendo a vida pessoal desses espíritos e a gente faz uma comparação. Eram muito grandes no trabalho que eles faziam e era muito pequeno de acordo com a necessidade que eles tinham. O chinelinho dele e tudo mais. Então, nós vimos assim, bom, se espíritos desse quilate conseguem viver dessa forma, de uma forma tão simples, de uma forma tão humilde, sem precisar, por exemplo, ter ostentações perante a sociedade, sem invejar e cobiçar aquilo que o outro tem, porque eu tenho necessidade de ter aquele celular, e celular se tornou uma coisa muito vistosa, pelo fato de ser um equipamento que tem o objetivo de você fazer algumas consultas, de você fazer alguma ligação, e alguém paga, por exemplo, 5 mil reais num aparelho desse. E quando nós falamos em alguém, nós falamos de um adolescente que tem um aparelho desse tamanho. Um carro, alguém que precisa se locomover, qual é o carro que ele vai comprar? Aí nós temos aquele carro que é simples, e aquele carro que traz todo o conforto, que custa uma verdadeira fortuna. As roupas que nós vestimos, você utiliza uma roupa para se vestir, para se aquecer, para se proteger, ou você usa uma roupa para mostrar exatamente qual é o seu padrão social, de acordo com a marca que você tem? E aí então, a gente vai analisando as várias situações que nós temos no nosso dia a dia, pensando exatamente qual é o nosso patrimônio pessoal, no que diz respeito aos nossos objetos pessoais. Nós temos o que exatamente, para que que isso serve, e qual é o preço que isso custou para cada um de nós. Naturalmente, a gente vai dizer, bom, como eu ganho o suficiente para comprar, e eu posso comprar o que eu quero, já que o dinheiro me pertence, então isso não tem problema nenhum. Só que nós, nesse caso, nós falamos da necessidade de fazermos uma autoavaliação em termos de desenvolvimento espiritual. Nós temos, de fato, liberdade para ter aquilo que nós desejamos e fazer aquilo que nós fazemos. Mas é importante nós analisarmos quais são as consequências que isso traz dentro da nossa personalidade, porque isso afeta significativamente a nossa personalidade. Porque eu vou me tornar um indivíduo dessa ou daquela natureza, de acordo com aquilo que eu tenho ou deixo de ter, dentro das minhas relações sociais. E também, quando nós falamos sobre o nosso desenvolvimento espiritual, eu tenho mais apego material ou menos apego? Eu valorizo muito mais as questões morais, as questões espirituais, ou valorizo aquilo que o mundo físico tem para me oferecer? Então, quando nós falamos sobre essas privações voluntárias, nós começamos, então, a avaliar do que eu posso abrir mão daquilo que para mim é um excesso, daquilo que para mim é um capricho? Aí nós vamos, então, filtrando, de acordo com o entendimento que nós temos, porque cada um tem o seu próprio entendimento, de acordo com a sua necessidade, do que eu posso abrir mão exatamente para ter uma vida cada vez mais simples? Será que se eu tivesse uma vida como essas personalidades que eu mencionei aqui para vocês, se nós tivéssemos uma vida como eles, será que nós seríamos felizes? será que nós sofreríamos aquela abstinência de sermos alguém especial diante do mundo que nós vivemos? E aquele tipo de vida não nos favorece nesse sentido. Mas aí então nós começamos a fazer as privações, abrir mão das coisas que para nós acabam sendo desnecessárias. Da ou desnecessárias, né? Então, há privações voluntárias que sejam meritórias? Essa é a grande pergunta que nós fazemos. E aí os espíritos colocam para nós, sim, essas privações são meritórias, se elas nos libertam dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. Aqui no mundo de hoje, isso até mesmo para nós, que somos estudantes da doutrina espírita, simpatizantes, nos interessamos por essa realidade do mundo espiritual, quando nós falamos em libertar o homem da matéria e elevar a sua alma, nós falamos de algo que talvez no futuro a gente consiga alcançar, mas que nesse momento nós não temos essa facilidade. Porque eu preciso ter esse reconhecimento dentro do meu grupo. Eu preciso ser aceito dentro do meu grupo pelo modo como eu vivo dentro do meu padrão social. É uma exigência praticamente do nosso mundo hoje e nós aceitamos essa exigência e nós procuramos satisfazê-la simplesmente pelo fato de termos a necessidade de sermos aceitos por esse grupo. Então, amigos de um determinado padrão social, nós nos sacrificamos muitas vezes para cumprir com esses requisitos. Porque são os meus amigos, isso é importante para mim, eu preciso estar junto deles, preciso fazer aquilo que eles fazem. Ou os outros precisam fazer aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes somos nós que estabelecemos um determinado padrão para a aceitação dentro do nosso grupo. Então, atualmente é muito difícil nós pensarmos na elevação espiritual, sermos bombardeados e sermos influenciados de uma forma tão intensa por aquilo que o mundo físico acaba oferecendo ou exigindo de nós. E aqueles que optam pela elevação da alma abrindo mão da matéria são vistas nessas pessoas são vistas de uma forma muito estranha ou são vistos como estranhos. Como pode a pessoa ter uma vida tão, muitas vezes até a gente coloca um termo pejorativo, de uma vida tão medíocre, uma vida que não tem significado nenhum dentro da sociedade? E nós nos constrangemos com isso, nós não queremos ser rotulados dessa forma, nós queremos ter uma vida reconhecida e isso nós percebemos que quando nós assistimos a um programa na televisão é muito comum nós vermos então pessoas que são muito bonitas selecionadas a dedo para que estabeleçam um padrão de beleza e naturalmente quando as pessoas olham na televisão alguém com aquele rosto, com aquela aparência, com aquele corpo vestido daquela forma e aí então nós nos olhamos no espelho e percebemos que nós estamos distantes daquilo, quantas pessoas se tornam infelizes por causa disso? e até mesmo esses que cumprem esse papel na televisão no cinema dentro daquilo que a mídia acaba apresentando quais são os sacrifícios que aquela pessoa faz para ser aceita naquele meio? muitos se cansam a gente acaba até achando estranho isso, como é que a pessoa pode ter aberto mão de uma vida tão badalada de uma pessoa que era tão cobiçada admirada para ter uma vida simples uma vida apagada que não tem significado nenhum e aí então as pessoas são citadas em revistas em jornais fulano foi visto na sua casa simples dez anos depois de ter saído da televisão e aquela pessoa se tornou absolutamente feliz fazendo aquilo mas para nós que estamos de fora isso é uma coisa estranha porque ela ocupava uma posição que todo mundo gostaria mas aí então a gente começa a perceber um padrão de beleza um padrão de vida material um padrão de comportamento então o nosso mundo vai estabelecendo padrões para que nós tenhamos uma vida material tão feliz quanto possível mas aí sim nós questionamos sempre qual é exatamente a definição de felicidade que nós temos a felicidade significa para nós prazer significa segurança significa conforto e significa aceitação mas a verdadeira felicidade é algo que foge do mundo material que nós ainda não conseguimos compreender Jesus quando disse no evangelho que a felicidade não é desse mundo significava exatamente isso não que fosse uma coisa inalcançável mas pelo modo como nós vivemos aqui no mundo nós não nos colocamos numa condição ou não alcançamos ainda uma compreensão para entendermos o que é realmente ser feliz já que a nossa felicidade depende sempre desses elementos exteriores quando nós depositamos felicidade nas coisas nos lugares ou nas mãos das pessoas não há dúvida que a decepção vai bater a nossa porta e nós vemos que a felicidade que é uma conquista permanente ela simplesmente deixa de existir porque na verdade ela não passava de uma ilusão a felicidade é uma conquista do espírito e como nós sabemos que o espírito não retroage nas suas conquistas aquilo que ele ganha de sabedoria aquilo que ele de valores aquilo que ele ganha de prazer nesse caso o prazer do espírito que é alcançar a felicidade ele não volta atrás porque ele conseguiu eliminar da sua vida tudo aquilo que se torna obstáculo pra que ele possa se desenvolver então ele eliminou todos os pontos negativos do seu comportamento das suas ideias ele se afastou de tudo aquilo que pode trazer pra ele algum tipo de apego algum tipo de dependência de desequilíbrio ele simplesmente se encontra livre pra ser feliz e pra ele se tornar infeliz ele precisa trazer de volta pra sua vida aquilo que ele abriu mão e como ele se desenvolveu espiritualmente moralmente intelectualmente alcançou a felicidade ele não vai fazer isso de novo porque do contrário o espírito retomaria aquela mesma ignorância que ele tinha antes ou seja a ignorância que nós temos hoje Dudo colocou precisamos avaliar que estamos num mundo extremamente material e que o planeta já joga essa psicosfera no espírito que somos será errado ter um pouco a mais e trazer essa ostentação até mesmo sem saber que estamos às vezes errando nisso porque quem sabe eu não trouxe isso do pretérito rico que de repente eu tinha de riqueza lá são os valores que nós temos são valores que estão que estão enraizados na nossa na nossa consciência no nosso psiquismo mas exatamente ali uma dificuldade que nós temos também Dudo é que é entendermos por que que eu tenho que abrir mão disso porque você perguntou né saber se nós estamos errando ou não tendo esse tipo de comportamento a grande pergunta que nós fazemos é por que eu deveria fazer isso vocês se lembram que quando nós estávamos estudando a respeito de transformação moral eu levantei essa questão nós dizemos assim as pessoas precisam ser boas aí eu pergunto me dá uma boa razão para ela ser uma pessoa boa já que nós temos aquela ideia de que no mundo as pessoas boas são as que mais sofrem se nós analisarmos apenas dentro da vida material que nós temos onde existe um individualismo muito grande e um egoísmo muito forte também que acaba sendo a mesma coisa ser uma pessoa boa é você aceitar um sofrimento desnecessário agora quando nós temos uma compreensão que a felicidade a elevação espiritual a transformação de valores que o indivíduo pode alcançar isso de fato é sua real conquista e nós entendermos o significado disso não apenas na teoria porque nós percebemos a sensação de liberdade que o espírito tem se afastando de tudo aquilo que para ele pode trazer algum tipo de infelicidade entender essa evolução que ele procura buscar aí sim ele pode dizer por que você tem que ser uma pessoa boa por que você deve abrir mão daquilo que para você era tão prazeroso aí então ele começa a compreender eu abro mão por causa disso disso e disso e sei que estou certo a mesma coisa acontece com relação aquilo que nós possuímos aquilo que nós consumimos por que eu devo abrir mão daquilo que para mim é prazeroso por que eu devo abrir mão de ter aquilo que para mim é importante aí eu vou colocar nesse ponto eu vou por exemplo me endividar para comprar as coisas eu vou ter que aceitar aquilo que me incomoda pelo fato de eu viver esse prazer aqui no mundo físico são todas essas escolhas que a gente vai fazendo e colocando na balança se isso para mim tem um peso maior espiritualmente ou tem um peso maior materialmente e qual desses dois pratos que eu valorizo mais Dudu colocou também acreditar que estou evoluindo é uma coisa boa e hoje estou melhor que ontem porque para nós isso é importante mas se você olhar hoje no nosso mundo e vermos exatamente de que modo que as pessoas estão vivendo a gente pergunta você está vivendo para ser feliz de fato ele pode dizer que sim porque a felicidade para ele como eu disse para vocês depende desses elementos externos porque ele deseja ser feliz ele só não compreendeu ainda o que significa felicidade e ele vai dizer mas eu vivo eu faço isso faço aquilo e nunca consigo ser feliz eu trabalho o tempo todo eu procuro comprar as coisas eu procuro me relacionar com a minha família eu compro para os meus filhos eu compro para a minha esposa para o meu marido para o meu companheiro eu faço isso eu faço aquilo e não consigo ser feliz não é assim que nós vemos os discursos de hoje então aqui nessa resposta dos espíritos quando nós colocamos e lembrando também que tem um elemento significativo que não pode ser desconsiderado nesse ponto todo que é exatamente o nosso orgulho e a nossa vaidade são dois elementos porque quando você abre mão de um padrão de vida para você viver de um modo simples você estará sujeito a críticas e comentários que nem sempre o nosso orgulho e a nossa vaidade permitem ele está dizendo que eu fiquei pior do que eu estava antes que eu fiquei menos bonito que eu fiquei menos chique que eu deixei de ter tal coisa e aí então vem aquele diabinho no nosso ombro e fala está vendo agora você é chamado de pobre é chamado de feio antigamente antigamente não antigamente você era uma pessoa bem vistosa uma pessoa bonita elegante bem relacionada agora você é um zé ninguém e a nossa personalidade então né o nosso psiquismo quando ouve esse zé ninguém ou essa maria ninguém acaba sendo para nós ali quase que uma apunhalada mortal porque o nosso orgulho simplesmente não aceita esse tipo de rótulo agora cada um faz a escolha que deseja então aqui para nós de fato as privações que são voluntárias e que são também meritórias são aquelas que eliminam os prazeres inúteis quando eles são identificados porque nós precisamos identificar quais são esses prazeres inúteis e depois abrir mão deles porque isso eleva a alma e liberta o homem da matéria dizer assim olha eu não tenho necessidade de comprar nada caro para mim eu compro uma roupa qualquer eu compro uma roupa para que obviamente que me faça me sentir bem porque o bem estar nesse caso é um elemento considerável a nossa autoestima pede isso para nós mas a autoestima quando ela é desequilibrada ela se torna insaciável mas quando nós estamos com a nossa autoestima tranquila nossa vida muito bem equilibrada todas as nossas necessidades estão sendo supridas do que eu tenho para reclamar o que eu tenho para reclamar e aí então nós lembramos que o meritório é resistir a tentação que nos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis é retirar do necessário para dar os que não tem e aí a gente lembra que retirar do necessário é exatamente o que diz para nós aquela parábola do óbulo da viúva quando diz para nós porque você tem muito mais mérito quando você divide aquilo que você tem e que faz parte daquilo que é o seu necessário dentro das suas limitações do que você oferecer aquilo que sobra porque aí você não faz sacrifício nenhum e para nós ainda é muito difícil abrir mão ou ter esse tipo de esse tipo de comportamento e aí nós vimos como eu falei para vocês naqueles naquelas referências naquelas personalidades que viveram dessa forma tão simples que eles de fato eles tem muito pouco e tudo aquilo que eles fazem não é tirar desse pouco que ele tem mas é trabalhar em função daqueles que não tem que foi exatamente aquilo que fez com que eles se destacassem ajudar aqueles que são os mais necessitados se sacrificar diante das necessidades do outro para que ele para que esse outro deixe de sofrer enfim na questão 721 Kardec pergunta a vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos é ela meritória sob algum ponto de vista vamos entender então o que é o ascetismo Kardec ele comenta bastante sobre os ascetas não apenas da época dele mas também na nossa época mas pela frequência com que ele trata esses assuntos os ascetas eram muito presentes na Europa naquele período eram aqueles por exemplo que viviam sacrifícios que chamavam atenção como por exemplo faquires aqueles que se provocavam dores e sofrimentos em nome de alguma conquista espiritual ou uma conquista pessoal bom dia Regina mas vamos entender o que é o ascetismo separei aqui um texto para nós que traz uma ideia para a gente poder falar importante a gente ter uma compreensão do que significa então as mortificações no ascetismo é um tipo de privação voluntária meritória vamos lá então é um texto aqui chamado ascetismo por Ana Lúcia Santana aqui do nosso site infoescola.com os praticantes dessa filosofia de vida acreditam que o corpo material é fonte de grandes males e nele está ausente por divindade por essa razão ele deve ser desprezado e excluído de nossas metas elevadas então já percebemos aqui o indivíduo simplesmente trata o seu corpo físico com a menor atenção possível valorizando principalmente o seu espírito tudo que está relacionado a ele como as impressões despertadas por estímulos internos ou externos os impulsos naturais as paixões as delícias da carne bem como qualquer tipo de prazer deve ser igualmente desconsiderado e renegado pois assim torna-se possível conquistar o saber os acetas pregam o autocontrole o comedimento diante dos deleites e das sensações despertadas pelas distrações proporcionadas pela vida material os que exigem os que exigem o exercício da austeridade se consideram praticantes das virtudes da alma e alimentam o propósito de conquistar uma condição espiritual mais elevada vamos analisando esses pontos que são importantes depois nós vamos analisar tudo isso dentro da perspectiva espiritual e também entendendo aqui a nossa presença no mundo físico vinculados a um corpo físico como parte da nossa reencarnação eles creem poder domar o corpo através da autoflagelação dos ritos e de um rigoroso desprendimento das emoções prazerosas para essas pessoas o corpo puro leva naturalmente a expiação do espírito e assim torna-se mais fácil para elas atingir o entendimento do sagrado alçar-se a esferas espirituais superiores rever favores de Deus ou receber favores de Deus ou conquistar a paz íntima não é só a sexualidade que eles renunciam mas também a qualquer aquisição de propriedades materiais ou bens de consumo apesar de ser uma filosofia limitante seus adeptos afirmam que seu exercício confere ao praticante um alto grau de independência em todas as esferas de sua existência como por exemplo o desenvolvimento de suas faculdades e a consequente capacidade de pensar com nitidez transparente e de lutar contra possíveis ímpetos de destruição para essas pessoas a dor é força motriz que possibilita liberdade espiritual quando ouvimos falar em ascetismo pensamos imediatamente em religiosos levando uma vida austera no interior de mosteiros em praticantes de yoga ou padres mas esquecemos que qualquer pessoa está apta a seguir esse caminho alguns espiritualistas assim o fizeram tal como Laozi Mahavir Suani Gautama Buda Santo Antônio Francisco de Assis Mahatma Gandhi Dave Agostini Baker alguns desses homens abandonaram familiares propriedades e residências próprias para se tornarem praticamente emendigos mendigos e foram considerados seres de intensa condição espiritual e até mesmo iluminados os cristãos primitivos também praticaram essa filosofia especialmente os ermitões e os anacuretas porém nem toda a seta tinha como objetivo atingir um patamar espiritual mais elevado no mundo antigo principalmente em Esparta os jovens que desejavam integrar a elite dos combatentes eram testados em contextos de profunda exaustão dores orgânicas e outros sacrifícios para estarem aptos a guerrear no caso de atletas gregos na mesma época estavam provados em relação ao autodomínio do corpo físico bom esse texto aqui ele abre para nós espaço por uma série de reflexões vamos aqui então a pergunta de Kardec e a partir da resposta a gente começa a lidar com essa questão a vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde a antiga desde toda a antiguidade e nos diferentes povos é ela meritória sob algum ponto de vista? pergunta dos espíritos perguntar e a quem ela aproveita e tereis a resposta se não serve se não ao que pratica e o impede e o impede de fazer o bem é egoísta qualquer que seja o pretexto sobre o qual se disfarce submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira modificação de acordo com a caridade cristã então nós vemos hoje esse tipo de privações no caso do ascetismo é um estilo de vida eu me lembro de um de um de um indiano ele chegou até a aparecer num documentário em alguma reportagem em que ele ficava em pé o tempo todo então ele se apoiava numa perna a outra perna ficava dobrada apoiada no joelho e ele ficava assim durante horas horas e mais horas e pra ele isso era um tipo de privação que fazia com que através desse sacrifício físico ele se elevasse espiritualmente nós encontramos também outros tipos de privações daqueles que tem as modificações físicas os ascetas né que Kardec os achuauas achuaias por exemplo que Kardec menciona na revista espírita que eram aqueles homens que se cortavam que se furavam se cortavam com vidros se furavam se queimavam pra mostrar uma elevação espiritual da mesma forma em termos de sacrifícios que nós fazemos hoje quando nós pensamos né olha você fez um grande sacrifício a minha vida foi sacrificante eu trabalhei o tempo todo eu me sacrifiquei fisicamente aí nós perguntamos como colocam os espíritos perguntai a quem ela aproveita e Tereza a resposta se serve se não ao que a pratica e o impede de fazer o bem é egoísta qualquer que seja o pretexto sobre o qual se disfarce então na verdade nós estamos muito mais preocupados com a nossa autoimagem e nós falaremos também a respeito dos próprios distúrbios de autoimagem que nós já estudamos lá na sala espiritismo net jovem que é o caso por exemplo de pessoas que param de se alimentar em nome de um padrão de beleza enfraquecendo-se fisicamente causando doenças inclusive até a própria desencarnação aqueles que usam substâncias para poder promover a sua imagem e acabam também sendo levados a uma desencarnação ou a lesões gravíssimas no seu corpo físico então se o sacrifício que nós fazemos não tem um objetivo que não seja não apenas o nosso bem mas também o bem do próximo ele é egoísta e essa frase era bastante contundente qualquer que seja o pretexto sob o qual se disfarce então nessas modificações nós temos por exemplo aqueles que fazem até greve de fome nós podemos entender dentro desse mesmo assunto o indivíduo parou de comer e ficou ali um mês só tomando água e de vez em quando comendo algum pedaço de pão ou só tomando água para se hidratar a pergunta é por que ele está fazendo isso qual é o objetivo desse sacrifício e aqui mostra que a verdadeira privação se encontra no trabalho pelos outros e essa é a verdadeira modificação de acordo com a caridade cristã então nós temos nós temos por exemplo pessoas que fazem sacrifícios físicos para se fortalecer ou para poder manter um padrão de beleza da sociedade e ele vai dizer assim nossa minha vida foi de inteira de sacrifícios porque eu tive que fazer tal coisa mas por que você fez isso exatamente não é que eu queria ficar mais bonito ou queria ficar mais bonita porque eu precisava fazer isso para poder atender o padrão de beleza nós vemos muito isso dentro por exemplo do universo da moda onde nós temos ali quantas e quantas jovens foram diagnosticadas com doenças como bulimia anorexia tiveram lesões gravíssimas no corpo físico por falta de alimentação ou pelas substâncias que acabaram ingerindo isso é uma privação isso tem algum mérito aos olhos de Deus a pergunta é por que ela fez aquilo qual era exatamente o seu objetivo era um objetivo humanitário ou era um objetivo pessoal aí então a própria resposta como diz aqui o espírito perguntar é a quem ela aproveita e tereis a resposta na questão 722 a gente já entra mais aqui especificamente nessa parte do alimento dos alimentos né então ele diz assim a abstenção de certos alimentos prescritas entre diversos povos funda-se a razão a resposta dos espíritos tudo aquilo de que o homem se possa alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil e para dar maior crédito às suas leis apresentam-nas como provindas de Deus vamos entender aqui o que significa nesse caso alguns povos algumas crenças algumas religiões que trazem privações alimentares vamos lá revista super interessante mês de pegando aqui a data mês de ano de 2015 atualizado em 2018 que alimentos são proibidos pelas religiões cada fé tem suas regras ou restrições islamismo bebidas alcoólicas são proibidas para os fiéis e por leis civis em vários territórios islâmicos então bebidas alcoólicas por que? porque dentro da visão dessas religiões a bebida alcoólica não apenas intoxica o corpo como também intoxica a alma tem sentido para aqueles que não gostam de bebidas alcoólicas tem sentido para aqueles que sentem prazer na bebida alcoólica já é um excesso já é um radicalismo vamos dizer assim entram também na lista dos vetados suínos cães frutos do mar exceto peixes com escama e camarões macacos animais selvagens aves de rapina répteis anfíbios e insetos além disso há normas minuciosas sobre como deve ser o abate e o preparo de carnes e outros alimentos então temos ali preparos que são feitos para determinados tipos de prato o Brasil por exemplo quando ele exporta carne para outros países nesse caso países islâmicos eles tem que respeitar certas determinações no preparo dessas carnes para poder mandar para esses países para que elas possam ser consumidas então nesse caso nós vimos aqui por exemplo peixe com escama e camarão pode comer por exemplo lula já não pode comer carne de vaca pode de porco já não pode então a gente percebe assim né baseado em que exatamente vieram essas privações isso porque falamos aqui principalmente de carnes budismo não há leis proibindo ou permitindo alimentos como acontece no judaísmo ou no islamismo mas existe sim uma conduta alimentar que varia entre as vertentes budistas de acordo com princípios práticos e filosóficos da religião alguns grupos comem carne peixe e ovos outros budistas são veganos e não consomem produtos animais isso é consequência de um princípio presente tanto no budismo quanto no hinduísmo chamado Ahinsa o Ahinsa defende a existência uma existência não violenta na qual não se causa nenhum tipo de dano a nenhum outro ser vivo bom dia Conceição então já vemos aqui também um comportamento o budismo sempre bastante sensato em grande parte dos seus princípios pelo menos aquilo que nós concordamos ou entendemos mas vemos aqui então que é esse princípio da não violência contra outro ser vivo então alguns grupos aceitam outros grupos não aceitam cada um ali tem do seu motivo no judaísmo um conjunto de leis que é o o Kashrut determina quais são os alimentos apropriados chamado de kosher a cozinha kosher tem uma série de detalhes que devem ser seguidos para que esse preparo seja adequado então o kosher aos judeus alguns ingredientes proibidos parecem com os do islamismo mas há peculiaridades misturar carne e leite tipo hambúrguer e queijo não pode mamíferos permitidos precisam ruminar e ter as unhas fendidas isso exclui principalmente os porcos que não ruminam e os camelos que não tem fendas nas unhas então nesse caso nós vimos ali uma restrição você não pode comer por exemplo hambúrguer com queijo você não pode comer por exemplo um estrogonofe baseado em que exatamente cristianismo vamos lá na igreja católica a restrição alimentar acontece num período específico a quaresma o período de 40 dias após o carnaval descontando-se os domingos na quarta-feira de cinzas e nas sextas-feiras que precedem a páscoa recomenda-se que os fiéis se abstenham de carne bovina por isso a tradição de almoçar peixe em toda sexta-feira santa então isso acaba sendo também parte dessa crença eu me recordo até uma vez que era uma sexta-feira santa e o mcdonald's só vendia mcfish que é o lanche com a base de peixe depois de um certo tempo já voltou ao normal e de sexta-feira ficava ali uma loja as lojas aqui perto ficavam bem cheias das pessoas consumindo com absoluta naturalidade também então temos aqui também essa restrição dentro do cristianismo outras curiosidades matar animais também não é bem visto no budismo por causa da crença na reencarnação de seres humanos em forma de animais e vice-versa é o caso da metempsicose que nós já estudamos no ramadã nono mês do calendário muçulmano é proibido se alimentar e tomar líquidos entre o nascer e o pôr do sol então o ramadã é aquele período que você passa o dia inteiro sem se alimentar sem ter relações sexuais mas depois do pôr do sol você pode voltar ao normal também há uma outra restrição que tem ali um objetivo religioso mas nós voltamos àquela mesma questão esse tipo de sacrifício de não consumir alimentos durante esse período tem uma causa humanitária ou é apenas um objeto de fé e aí então nós vemos aquele que é a privação voluntária ou que tem um objetivo nobre ou apenas um sacrifício pessoal entre os protestantes o grupo dos adventistas do sétimo dia também não consome carne suína nem de peixes sem escamas e frutos do mar e nesse caso camarão não é exceção então também aqui em especial nesse grupo de adventistas do sétimo dia então por isso voltando então aqui ao nosso a nossa questão Kardec coloca né a abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos funda-se na razão tudo aquilo de que o homem se possa alimentar sem prejuízo para sua saúde é permitido mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil e para dar maior crédito às suas leis apresentam-nas como provindas de Deus então nesse caso nós vemos aqui que não passa de uma prática dogmática de uma prática ritualística dessas religiões mas que não traz nenhum tipo de valor espiritual de fato já que o valor espiritual de fato nesse caso no que diz respeito a essas abstenções a essas privações aí ela só tem o objetivo mesmo quando esse sacrifício tem um benefício humanitário em benefício do outro na questão 723 agora aqui que a coisa pega né a alimentação animal para o homem é contrária a lei natural então antes de lermos aqui a resposta se é natural a alimentação animal para o homem então a princípio nós temos ali como parte da nossa alimentação conhecendo um pouco da história da humanidade quando nós começamos a ver ali o resultado de pesquisas de antropólogos que começam a analisar o comportamento do homem antigo nós lembramos então dos livros de história quando nós tínhamos os coletores e os caçadores que eram indivíduos que eram nômades portanto eles ficavam caminhando de um ambiente para outro explorando os recursos que a terra oferecia para a sua alimentação quando esse recurso acabava ele ia embora e buscava outro espaço então nós lembramos que o comportamento carnívoro do homem ele começou por uma necessidade porque nós lembramos que você plantar uma árvore esperar essa árvore crescer e dar frutos não é uma coisa simples quando ele se tornou sedentário ele tinha que ter ali dois tipos de recursos ele tinha que primeiro começar ali a fazer uma plantação para que tivesse alimento em abundância e ele começou também a cuidar de criações para abate isso porque era uma forma de você ter alimentos de uma forma imediata em algumas regiões nós lembramos que a plantação a terra não era fértil aqueles que viviam no litoral por exemplo um terreno arenoso que não tinha ali os recursos a pesca era a condição que ele tinha em regiões montanhosas o pastoreio era ali o necessário então a humanidade foi se adaptando nas regiões e também fazendo com que a alimentação se adaptasse às suas necessidades aí depois o tempo foi passando a humanidade se organizou se civilizou e continuou ainda tendo esse mesmo comportamento aí então hoje nós temos essa pergunta a alimentação animal hoje para o homem é contrária a lei natural nós temos duas citações uma por exemplo de Emmanuel lá no livro O Consolador que ele fala de uma moda até muito 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 direto muito contundente sobre aquilo que nós fazemos em nome daquilo que nós imaginamos ser uma necessidade nós abatemos um animal nós nos alimentamos de suas vísceras e tudo mais mostrando ali que isso realmente é algo que que fere a toda moralidade dentro do padrão que nós nos encontramos e também lá no livro Missionários da Luz que nós estudamos também tivemos ali Alexandre o mentor o orientador de André Luiz naqueles trabalhos que ele fazia também falava sobre isso sobre a necessidade que nós ainda acreditamos ter do alimento sendo que nós já temos condições de mudar a nossa dieta então nós começamos a debater a respeito de pode comer carne não pode comer carne é válido comer carne é válido não comer é moral é moral ou imoral se alimentar ou não de proteína animal principalmente da carne nesse caso então hoje existe um debate muito grande porque nós já temos uma evolução da nossa tecnologia capaz de suprir aquilo que no passado nós não ainda tínhamos condições que o alimento nesse caso a carne animal ela é então uma necessidade para todos nós mas os espíritos respondem assim vamos ver as respostas e nós voltamos para conversar sobre isso na vossa constituição física a carne nutre a carne pois do contrário o homem perece a lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho ele deve alimentar-se portanto segundo exige a sua constituição então a nossa constituição pede então que nós tenhamos proteínas e substâncias que nos dê sustento e saúde física também hoje nós temos tecnologia capaz de suprir essa necessidade ou a fonte capaz de substituir essa fonte animal entretanto é importante a gente lembrar que mesmo que isso seja possível nem toda parte do mundo nós encontramos essa possibilidade ou até mesmo aqui no nosso país por exemplo viver em São Paulo sendo vegetariano sendo vegano é muito fácil mas quando você vai por exemplo para o sertão nordestino ou para o meio lá no Pantanal ou você vai lá para a Amazônia é muito difícil porque ali existem uma série de restrições quando a gente vai por exemplo para a África aqui na América Latina ou na Ásia e você diz para um pastor para um indivíduo que depende da pecuária dizer para ele olha a partir de agora você só vai se alimentar de produtos não animais e aí então ele vai olhar em volta e vai perceber aquele terreno árido aquele terreno sem recursos para plantações e ele sem condições nenhuma de nutrir a terra para ter a sua plantação e ele vai se alimentar do que? quando nós falamos para as comunidades ribeirinhas tanto que vivem ali as margens do rio como aqueles caissaras que vivem no litoral que dependem da pesca e nós não falamos em grandes cidades nós falamos em regiões onde não são ali que não são devidamente abastecidas como impor a restrição? então a gente vai dizer assim bom nesse caso nessas regiões pode nas regiões de grandes cidades não pode então já não é o caso não existe uma lei seletiva ou você pode ou você não pode o que nós temos que fazer nesse caso que é o que a doutrina procura sempre trazer para nós é a ideia da conscientização e das possibilidades que nós temos e não simplesmente também da própria questão do capricho até conversava com o André esses dias atrás a respeito dos diversos tipos de dietas que nós temos hoje nós temos uma dieta carnívora nós temos uma dieta que pode ser uma dieta magra nós temos uma dieta vegana uma dieta vegetariana cada um então e optando e muitas vezes nós lembramos sempre que alguns tipos de comportamento dentro da dieta nós entendemos que isso traz uma certa pureza espiritual para aqueles que a seguem e aí então os espíritos dizem para nós que não é simplesmente mudando a nossa dieta que vai fazer com que nós nos espiritualizemos até porque Jesus lembrou disso no seu evangelho quando ele disse que não é o que entra pela boca do homem mas é o que sai da boca do homem que faz mal a ele então nesse caso nós podemos ser vegetarianos e sermos pessoas extremamente egoístas viciosas em outros campos eu não como carne mas eu adoro o indivíduo ele é fumante o indivíduo adora bebidas alcoólicas o indivíduo adora qualquer tipo de outro prazer mas ele não come carne então nós lembramos que essa alimentação animal ela não é contrária ali do homem porque faz parte de uma necessidade alimentar que nós temos mas a conscientização a respeito da vida do próprio animal da nossa relação com os animais que são seres inferiores que estão também passando por um processo de evolução e a tecnologia que nos assiste hoje que permite a abstenção desse tipo de fonte isso sim para nós nos favorece nos permite uma mudança de comportamento deixa eu ver aqui colocado Dudu colocou em cima peraí lá em cima Angelina colocou deixei de comer carne nunca comi crustáceos refrigerante sinto-me bem uma opção e uma possibilidade Conceição colocou foi instruída para nos dias de trabalho não comer carne três dias antes do trabalho às quartas-feiras nesse caso Conceição tem ali alguns quesitos nós já até conversamos sobre isso também que em trabalhos espíritas quando você trata de questões fluídicas de questões psíquicas ou de ter um comportamento psíquico e ter também ali uma uma pureza ou uma uma higiene fluídica vamos dizer assim a abstenção da carne é uma necessidade cada grupo espírita tem ali as suas normas ou as suas recomendações vamos dizer assim porque não é uma questão de norma é recomendação então nós temos por exemplo existem grupos espíritas que colocam na sua cartilha as vésperas do trabalho mediúnico você não pode comer carne porque a carne traz ali aquela dificuldade de digestão e acaba dificultando a relação com o mundo espiritual tanto psiquicamente como fluidicamente você não pode fumar no dia do trabalho você não pode ter relações sexuais na véspera e durante o trabalho isso porque a gente lembra sempre não apenas por um desgaste energético na relação sexual mas as próprias imagens também ficam fixas na nossa mente no momento de uma conexão com o mundo espiritual isso acaba trazendo ali algum prejuízo outros grupos dizem apenas olha se alimente com moderação você não é proibido de fazer nada como é o caso da doutrina espírita que realmente não traz pra nós nenhum tipo de proibição mas traz recomendações que nos ajudam no melhor desempenho desses trabalhos então cada grupo tem ali a sua orientação pra nós é claro ter ali o corpo físico com a menor quantidade de toxinas possíveis fluidicamente equilibrados a mente também depurada a mente elevada sem dúvida favorece muito o trabalho mas mais uma vez não é o alimento que a gente come que vai trazer o prejuízo num trabalho mediúnico é sem dúvida nenhuma o nosso comportamento mental né Dudu colocou mas são recomendações válidas Dudu colocou fazer até fazer pater matando ganso só pra isso agrotóxicos de todo modo sendo jogado em nossas plantações sódio ao extremo nos alimentos industrializados empacotados em refrigerantes e até na água mineral tudo errado né pra você ver né Dudu a gente pensa muitas vezes que eu sou vegetariano mas eu eu uso agrotóxicos nas minhas plantações eu provoquei desmatamento pra poder plantar aquilo que eu precisava né então a gente pensa né numa série de situações que a gente vê esse conflito entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós podemos e a gente só vai chegar no entendimento conforme o nosso pensamento for as nossas avaliações foram os nossos valores forem se levando Angelina colocou comigo a mudança aconteceu naturalmente e assim deve ser a conscientização vai chegando nós vamos mudando o nosso comportamento os nossos valores até chegar aquilo que é o ideal em todos os aspectos não apenas em termos alimentares Dudu colocou por que não fazer isso todo dia só fazer antes antes dos trabalhos mediúnicos não entendo isso só fazer uma alimentação graduada e simples sem exagero todos os dias e o médium agradece então de fato assim a gente vai fazendo com que aquele comportamento que é uma exceção se torne pra nós uma regra Conceição lembrou só que eu fumava parei por isso então nesse caso se o trabalho mediúnico foi a motivação hoje a gente tem sente o benefício o bem estar no nosso corpo físico como resultado dessa mudança de comportamento então aqui nós colocamos então mais uma vez esse é um debate dentro da doutrina espírita um debate que muitas vezes chega até mesmo a ser caloroso dentro de alguns grupos que um diz que sabe mais o outro traz citações etc etc só que na verdade a gente tem que lembrar sempre que a nossa mudança de comportamento vai de acordo com as circunstâncias de cada indivíduo da mesma forma que nós temos grupos que proíbem esse ou aquele tipo de alimento no seu cardápio muitas vezes uma proibição geral no nosso comportamento traz um radicalismo que fere aos padrões morais de respeito ao próximo de respeito ao semelhante então aquele debate a doutrina espírita permite ou não permite a doutrina espírita permite tudo como eu falei pra vocês ontem sobre isso só que essa permissão ela diz assim pra nós você pode fazer tudo e embaixo com as mesmas letras do mesmo tamanho não são letras de rodapé ela diz assim você vai responder por tudo aquilo que você fizer então ela diz ela traz pra nós a liberdade mas também desperta a responsabilidade quando você fala por exemplo pra um paciente acamado num hospital que acabou de fazer uma cirurgia que se encontra com um corpo debilitado que você diz que ele não pode consumir proteína animal pelo fato de ter uma restrição dentro de uma crença ou qualquer coisa assim sendo que a ciência já trouxe pra nós todos os benefícios dessas substâncias por exemplo a gelatina faz parte as gelatinas fazem parte do cardápio em um hospital por que isso tudo? porque a gelatina tem proteína animal e a proteína animal favorece em cicatrização favorece em uma série de comportamentos dentro do nosso corpo dos nossos órgãos uma canja por exemplo imaginar o Chico Xavier ali no fim da sua vida perto dos seus 90 e tantos anos ou perto dos seus 90 anos sem comer aquela canjinha aquela sopinha de galinha pra fortalecer o organismo dele como é possível a gente simplesmente dizer não, você não pode e você não vai porque a gente vê as pessoas sendo vegetarianas e veganas em plena saúde mas quando a debilidade física chega a coisa se transforma nesse caso né Angelina a gente lembra mais uma vez muitas vezes a proteína animal vem muito mais concentrada dentro né de uma dentro da carne da carne animal e não simplesmente nos vegetais então a ciência tem ali a sua justificativa pra esse tipo de de dieta mas enfim aqui então na questão 723 deixa eu ver onde nós paramos aqui temos mais algumas aqui pra discutir ainda eu vou parar aqui na questão 723 que já estourou o nosso horário né pois é mas e quem não gosta de quiabo esse é o detalhe né o Chico mesmo tinha a história do Chico que adorava eu adoro quiabo o Chico por exemplo adorava um pãozinho com mortadela que ele brincava né e aí eu até comentei esse fim de semana aqui em casa citando algumas questões de dieta e tudo mais eu adoro quiabo imagina um quiabo com frango então vira os olhos então quando comentava aqui em casa que muitas vezes a gente tem a gente tem a ideia de uma dieta vegetariana ou de uma dieta vegana mas nós nos esquecemos por exemplo isso eu li num artigo publicado por um por um filósofo argentino que ele falava sobre essa questão da disputa né do debate entre qual é a dieta ideal se comer carne é certo se comer carne é errado ele diz assim é interessante as pessoas ficarem debatendo o que elas vão colocar sobre a mesa para se alimentar mas ela se esquece por exemplo que a casa onde ela mora para que ela morasse naquele local houve um desmatamento muitos animais a fauna e a flora foram afetadas e ela não se deu conta disso então ela se preocupa com o alimento que está na mesa e não com as consequências de tudo aquilo que ela vive muitas vezes ela joga por exemplo lixo na natureza ela tem roupas e tem ali vestimentas que também são são de origem animal ela usa medicamentos que foram testados em animais porque a bioética diz que deve ser assim por enquanto pelo menos a nossa bioética então a gente muitas vezes se apega naquilo que é o mais patente que é você colocar um pedaço de carne no seu prato a sua mesa e você se esquece que o seu comportamento diante do meio ambiente diante da sociedade pode trazer muito mais prejuízo aos animais do que aquilo que você coloca no prato o desperdício que você tem o excesso de consumo lembrarmos por exemplo em Minas Gerais como eu falei para vocês barragens querendo estourar porque houve uma empresa que extraiu uma quantidade absurda de minérios para produzir produtos que as pessoas consomem e ele fala que não, não eu não não como carne porque eu respeito os animais mas aí você olha no padrão de vida dele é aquele padrão cheio de consumo e a pergunta é de onde esses produtos saíram? como esses produtos foram produzidos para chegar até o guarda roupa até as gavetas que ele usa? então essa reflexão desse pensador argentino tem muito sentido porque mostra que na verdade não adianta a gente ter um radicalismo e um senso crítico apurado para apontar aquele que faz certo aquele que faz errado se nós não analisamos tudo aquilo que nós vivemos de uma forma primária secundária terciária aquilo que é o mais presente aquilo que nós afetamos de uma forma indireta e tudo mais então nessa lei de conservação nós temos uma série de temas que devem ser abordados e principalmente abordados dentro de uma visão autoanalítica o meu carro por exemplo que eu consumo um combustível absurdo quais as consequências desse produto que eu absorvo ou que eu emito na atmosfera para o meio ambiente para os animais que eu tanto prezo no meu prato essa é a questão então na verdade nós temos que fazer uma mudança geral na nossa vida em todos os seus aspectos para que a gente vá se equilibrando naturalmente para finalizarmos em cima o Arnaldo colocou minha nora resolveu ser vegetariana sua saúde complicou e o médico disse a ela ou você come carne ou você vai ter problemas seríssimos isso porque o médico foi carinhoso né Arnaldo porque ele poderia ter dito ou você come carne ou você morre um dos dois né a Andrea lembrou também da dieta crudívora animais de alimentos crus e tudo mais então hoje tem uma série de alternativas que nós temos a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem então para a gente poder continuar a Andrea colocou mas os veganos mesmo o vegano mesmo se preocupa com as roupas alimentos e tudo mais mas a história que nós colocamos desse filósofo argentino né Andrea a vida do indivíduo muitas vezes é uma vida que compromete tanto o meio ambiente porque ele se preocupa com a alimentação mas ele não se preocupa com a conduta de consumo de lixo né agora virou moda virou moda não né o canudinho de plástico virou o grande vilão então nós temos o plástico nós temos ali os produtos industrializados que nós consumimos enfim tanta coisa que tem que ser avaliada na nossa na nossa conduta que coisas inclusive que nós nem sabemos é necessário ter um conhecimento sobre toda a cadeia produtiva sobre todas as fontes daquilo que nós consumimos né então na verdade é uma mudança para aquele que não gosta de se alimentar de carne tudo bem mas não significa que ele seja uma pessoa altamente moralizada ou espiritualizada porque a gente lembra sempre que a moralização e espiritualização ela é medida pelo pensamento pela conduta né então isso tudo que a doutrina espírita chama a nossa atenção Angelina colocou deixa de comer carne sem ter uma conscientização não é válido né pois é Conceição colocou estou afastada dos trabalhos espirituais por não conseguir parar de fumar você não falou que parou lá em cima Conceição eu não entendi o Arnaldo colocou para nós também toda vacina tem elemento animal proveniente do ovo como fazer com isso ainda não está certo então mudanças de hábitos então isso que é importante para nós pessoal encerrando por aqui o nosso estudo mais uma vez nós paramos aqui na questão 723 e como eu disse para vocês esse tema essa questão especial era extremamente quente no que diz respeito aos debates que nós temos da alimentação animal então é engraçado que eu me lembro de um debate que teve sobre a validade ou não da alimentação animal dentro do meio espírita com um indivíduo que defendia os animais o outro que não defendia mas ambos se agredindo quer dizer a alimentação caiu por terra nesse caso porque se tivesse uma escada os dois sairiam rolando por causa desse debate então perdeu toda a validade do debate nesse sentido